Quando a gente pergunta o que faz uma pessoa estudar tanto, ou às vezes, anos a fio para virar servidor público, a primeira resposta é, eu quero estabilidade. A garantia de um salário, alguns direitos trabalhistas a mais, segurança. Hoje a gente vai falar sobre essa estabilidade, sobre os desafios também de ser servidor de carreira. A gente conversa com o professor José Trindade sobre isso, porque além de preparar pessoas para cursinhos, para seguirem nessa jornada, ele mesmo passou no concurso, já está atuando, tudo bem, professor? Bom dia, Neila. Bom dia, telespectadores. O que é? Eu sei que estabilidade é uma garantia de proteção das pessoas de pressões políticas e econômicas, né? Mas o que diz a lei sobre essa estabilidade? O que ela é de fato? A estabilidade é uma condição de o servidor, determinados tipos de servidores públicos, só perderem o cargo em hipóteses específicas. Exatamente para garantir que não vai ter perseguição política, então não pode ter uma demissão sem justa causa, não pode ter uma... até mesmo com justa causa, mas se não forem aqueles fatos mais graves. Então, por exemplo, um servidor público que pratica ofensa física em serviço, ele pode ser demitido. Um servidor que, eventualmente, faz uma propaganda no ambiente da repartição, não é considerado uma conduta tão grave, então ele não vai ser demitido por conta disso. Então, a estabilidade é, sinteticamente, a garantia de só perder o cargo em hipóteses específicas previstas na Constituição. E a pessoa, o servidor, assim que é chamado, ele já tem essa estabilidade ou ele precisa cumprir um tempo, aquele período de três anos, por exemplo, para ele se fixar naquele cargo? Exatamente. A estabilidade não é automática. Muita gente pensa que, ah, passei no concurso, já vou ser estável. Não é. Estabilidade só é adquirida após três anos de efetivo exercício. Então, assim, qualquer coisa, você entrou no serviço público, tem que trabalhar efetivamente três anos. Se tiver qualquer licença que não tenha efetivo exercício, não vai contar nesse tempo. Então, depois de três anos de efetivo exercício, você pode adquirir a estabilidade. Por que eu digo pode? Porque, além dos três anos, tem também que passar no famoso estágio probatório. Que, durante esses três anos, o servidor fica sendo avaliado constantemente pela chefia e por uma comissão específica. Fica sendo avaliado em assiduidade, responsabilidade, disciplina, para ver se ele tem condição mesmo de adquirir essa estabilidade. Agora, é preciso saber se tem diferença entre servidor e empregado público. Exatamente. Tem. A gente tem três tipos principais de funcionários públicos, vamos dizer assim, de pessoas que trabalham para o Estado. Não vou falar aqui dos mesários, dos jurados, porque aí é uma coisa mais específica. Mas são três grandes grupos de pessoas que trabalham para o Estado. Os temporários, que têm um contrato por prazo determinado, como no caso dos professores, que quase de dois em dois anos tem processo seletivo. A gente tem os empregados públicos, que trabalham basicamente nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, as empresas estatais em geral. E a gente tem o servidor público, também chamado de servidor público estatutário. Servidor público estatutário, ele ocupa um cargo público, que pode ser efetivo, aquele que precisa passar no concurso. E tem o servidor público estatutário, que ocupa cargo em comissão, que não precisa passar em concurso, é livremente nomeado. A única figura, a única categoria que tem estabilidade é o servidor público estatutário, ocupante de cargo efetivo. E esse servidor público, ele não recebe FGTS, né? Não recebe FGTS, exatamente. O empregado público, ele não tem estabilidade, na teoria. Na prática, é muito difícil você ver um funcionário do Banco do Brasil perder o emprego por qualquer coisa. Ele só perde se fizer uma besteira muito grande e termina que vira quase que uma estabilidade na prática. Mas, por exemplo, se o Banco do Brasil for privatizado, o empregado público do Banco do Brasil não tem direito de ficar. É o que aconteceu recentemente com a SEB. Sim. Na SEB, quem era funcionário da SEB? A SEB era uma empresa pública, era uma empresa estatal. Então, empregados públicos da SEB não têm garantia de permanecer, de serem contratados pela Neo Energia, porque eles não têm estabilidade. Em compensação, recebe FGTS. Ok. Servidor que tem estabilidade não recebe FGTS porque já tem a garantia. Agora, existe uma reforma administrativa que questiona essa estabilidade, mas ela não avançou, né? Que argumentos são usados para tirar essa estabilidade do servidor? Alguns argumentos, eu vou falar o principal, não que eu concorde, mas eu vou só mencionar, é o argumento de que a estabilidade engessaria o serviço público. O servidor, quando alcançaria a estabilidade, ele não teria mais estímulo de se dedicar, de trabalhar com mais afinco, de se aperfeiçoar, de se capacitar. E essa estabilidade seria prejudicial, então, à eficiência do serviço público. Não concordo, eu acho que a estabilidade deve ser realmente a regra. O que pode acontecer é você estabelecer requisitos mais rígidos para adquirir a estabilidade. Existe até um sistema de avaliação de rendimento desse funcionário para que ele não fique nessa situação de estabilidade? Para alcançar a estabilidade, tem que passar pelo estágio probatório, que é uma avaliação de rendimento. E depois de alcançar a estabilidade, a Constituição prevê que o servidor estável continue se submetendo a avaliações, e ele pode, inclusive, perder o cargo se ele não for aprovado nessas avaliações. O problema é, isso precisa de uma lei, e essa lei, desde 1988, nunca foi editada. Olha só, esse concursado pode trabalhar com carteira assinada em um outro emprego? Pode, se não for incompatível com o cargo que ele ocupa. Por exemplo, um servidor do tribunal não pode ser advogado. Mas, em regra, em geral, tirando esses casos específicos, servidor público tem limitação de acumulação de cargos públicos. Dois de professor, dois de profissional de saúde, etc. Mas limitação de empregos na iniciativa privada ele não tem. Ele pode, inclusive, ser empresário. Ele pode abrir uma empresa. Pode ser sócio. Ele só não pode praticar atos de administração da empresa. Ele não pode assinar contrato em nome da empresa. Ele não pode abrir conta corrente em nome da empresa. Mas ele pode ser sócio, ele pode ser dono de empresas, desde que não seja o responsável pelos atos da empresa. Olha, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre essa carreira de funcionário público, o que tem de realidade, o que é mito. O professor José Trindade foi certeiro aqui nas nossas perguntas. Na quarta-feira que vem ele vai estar aqui de volta. Fica de olho nas nossas redes sociais, que a gente sempre libera antes o tema, para dar tempo de você mandar a sua pergunta, tá? Muito obrigada. As redes sociais da Record TV estão aqui para você. Obrigada, professor. Obrigado, muito bom estar aqui. Até quarta-feira, né?